Um salve para todos os amigos do canal Ciência e Clima. Pessoal, a gente está de volta para falar sobre essa tempestade de proporções históricas que está atingindo a Europa nesse final de semana, principalmente Reino Unido e Irlanda. Então a gente vai ver algumas imagens, ver também algumas imagens de satélite que mostram as proporções gigantescas desse ciclone extra-tropical que tem uma pressão baixa histórica no seu centro e também um raio de atuação gigantesco. Então vamos às imagens. Agora tu está vendo a movimentação dessa gigantesca tempestade que foi batizada de Dênis e está atingindo principalmente o Reino Unido e a Irlanda. E isso prova que tu curte os assuntos ligados ao clima. Então desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, fica sempre atualizado sobre esses temas e além disso ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Pessoal, esse ciclone extra-tropical pode entrar para a história como um dos mais intensos até hoje já registrado e ele se formou ali no litoral da Europa e está atingindo principalmente o Reino Unido e a Irlanda. A sua pressão atmosférica deve ser equivalente a de um furacão categoria 5, mas ele é um ciclone extra-tropical, não é um furacão. Então esses níveis de baixa de pressão e de vento vão se dar no oceano. Mas como o seu raio é imenso, é muito grande, como tu vai ver depois as imagens que vão mostrar de satélite, ele vai atingir, claro, o continente. Está atingindo. E enquanto eu vou falando, tu vai observando a força dos ventos, ondas gigantescas no oceano e tu vai vendo essas imagens que eu coletei aí de alguns sites lá da Europa. O impacto da tempestade Dennis sentiu-se na Irlanda, onde a situação se agrava hoje no domingo, com rajadas de vento que chegaram aí aos 120 km por hora, muitas chuvas e também a previsão é que continue para segunda-feira. O risco de inundação, principalmente nas zonas costeiras, é muito grande. No Reino Unido, principalmente no norte da Inglaterra, a situação também é muito delicada. As autoridades pedem às populações para tomarem precauções todas que forem possíveis, né pessoal? Além das equipes de socorro, que já retiraram das águas no sudeste da Inglaterra, corpos de dois homens, enquanto militares e muitos deles que atuam na reserva, já se mobilizam para ajudar a construir barreiras contra as inundações. E agora, nesse gráfico da Windy, aí tu acompanha a dimensão dessa tempestade. Olha só a área que ela abrange e tu sabe que quanto mais escuro ali, mais fortes os ventos, né? Então, ventos que em alto mar chegaram a ventos de furacão categoria 5. E aí, a gente vai observando e depois traz um vídeo novo aí, se caso for necessário, com mais imagens. Então tá, pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Se tu quer que o canal continue se atualizando e trazendo sempre informações para vocês, ajuda ali sendo membro. Tem o botão ali embaixo, tu clica no botão, contribui com o canal com uma... com a tia irrisória aí, né? Mas vai ativar a partir de março também muitas vantagens, que vai ser principalmente aí a participação nas nossas pautas, nos nossos vídeos, através de um grupo de WhatsApp para todos os membros aí. Então, se tu quer contribuir e quer que o canal continue aí trazendo informações para vocês, ajuda ali apertando no botão Seja Membro. E até o próximo vídeo!